São três, num só, distintos mais iguais É sopro, é sangue, é fogo, o que um diz todos fazem Um trono, um governo, um centro, um céu, um só decreto Três pensamentos num ideal, uma unidade, três corações Um pede, um gemi, um opere, os três se alegram Um perdoa e justifica, o outro confirma e salva O terceiro enche o crente de uma graça tão latente Que é o fogo que reveste, purifica todo crente É o pai, é o filho, é o espírito que arde o coração As mãos curadas, que quando toca, cura os enfermos na unção O céu se abre, rompe o véu, destino o mel Todos mistérios escondidos, derramando sobre os giros O céu desceu, com glória, invadiu esse lugar Ouço trombetas, terra trem, vejo sinai a fomegar Um fogo santo vem queimando, sacudindo a nossa alma Da vontade de voar Quando os serafins dizem santo, santo, santo É uma expressão de adoração pra cada um Deus pai, Deus filho, Deus espírito A presença do Deus vivo em três manifestações Um pede, um gemir, um opere, os três se alegram Um perdoa e justifica, o outro confirma e salva O terceiro enche o crente de uma graça tão latente Que é o fogo que reveste, purifica todo crente É o pai, é o filho, é o espírito que arde o coração As mãos curadas, que quando tocam, cura os enfermos na unção O céu se abre, rompe o véu, destino o mel Todos mistérios escondidos, derramando sobre os giros O céu desceu, com glória e invadiu esse lugar Ao sul trombeta as terra treme, vejo o Sinai afomegar Um fogo santo vem queimando, sacudindo a nossa alma Da vontade de voar Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito É o Pai, é o Filho, é o Espírito que arde o coração As mãos curadas, que quando tocam, cura os enfermos na unção O céu se abre, rompe o véu, destino o mel Todos mistérios escondidos, derramando sobre os giros O céu desceu, com glória e invadiu esse lugar Ao sul trombeta as terra treme, vejo o Sinai afomegar Um fogo santo vem queimando, sacudindo a nossa alma Da vontade de voar Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Pai, glória ao Filho Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Pai, glória ao Filho Glória ao Espírito de Deus